Seguimos aqui com o jogo aberto regional na tela da Band, muito obrigado ao Sérgio Cardielli, presidente da Ponte Preta, está nos assistindo, um grande abraço, obrigado aí presidente pela audiência. E o recado agora vai para quem anda tendo insônia, fadiga e cansaço, está faltando disposição, então fique sabendo que um comprimido de Vitazentrum por dia restabelece as necessidades de vitaminas e sais minerais que o seu organismo precisa para trazer de volta todo aquele ânimo, energia e vitalidade, ideal tanto para homens quanto para mulheres. Vitazentrum não engorda, tem ação antioxidante e você encontra sabe onde? Você encontra Vitazentrum na Drogaria São Paulo mais próxima, logo ali com Vitazentrum. A saúde da família agradece Vitazentrum. Falar do Guarani, reunião do Tadei. O técnico Wilson Tadei deve ter seu futuro definido hoje no Guarani. Uma reunião está marcada com a diretoria e a tendência é que o treinador não fique no clube. O obstáculo é a multa recisória, prevista no contrato, que não teve valores divulgados. Tadei teve apenas 19% de aproveitamento no comando do Bugri. Na semana passada, o meia Danilo Sacramento acusou o treinador em relação à conduta à frente do time. O técnico rebateu e reforçou a vontade de permanecer no cargo. Tchau, Tadei. Tchau, Tadei. Tchau, Tadei. O empicílio é, sem dúvida, a multa recisória. Tem contrato aí, o Wilson Tadei, até o final do Campeonato Paulista. E com relação à chapa, realmente vai ser uma chapa única. Álvaro Negrão, como já era de se esperar, ele será o presidente, com Orleys Senna vice-presidente. E a novidade aí é amoroso, que vai assumir as categorias de base, será o diretor amador do Guarani Futebol Clube. E Cláudio Corrente será o diretor do time profissional, mas o Guarani terá um gestor remunerado para tocar o futebol. Importante esse movimento de coalizão no Guarani, no sentido, realmente, de resgatar o clube no momento, talvez um dos mais difíceis de todos os seus 100 anos. Agora, claro que é uma notícia animadora e que abre muito otimismo, muita perspectiva de otimismo para a torcida, figuras tão importantes que estão aí, entre outras, que a gente não vai citar todas aqui pelo tempo, mas falando do Cláudio Corrente e do amoroso, figuras históricas no Guarani, e pessoas de alto nível de intelectualidade, de honestidade e de grande identificação com o clube. Só por aí já começa direito. E agora vamos falar mais uma novidade naturalmente muito saudável da Passarim Bebidas, é o suco de uva integral mastela, é integral mesmo, não contém açúcar, água e nem corantes. É saboroso, muito nutritivo, uma fonte rica de fibras e um poderoso antioxidante. Com embalagens de 500 ml, 1 litro, 1 litro e meio, o suco de uva integral mastela é ideal para toda a família. Tenha sempre na sua mesa, tome saúde! Peça suco de uva integral mastela. Mais uma novidade da Passarim Bebidas, Ligue 11, o código de área 3308-8400. Pela Superliga de Vôlei Masculino, Medley Campinas foi derrotado 3x7x1 pelo São Bernardo no ginásio do Taquarau. Foi a primeira derrota do time na competição. Na terceira rodada, na Superliga Feminina, o vôlei da Amil atropelou a equipe do Rio Sul fora de casa por 3x7x0. O time de Zé Roberto Guimarães também soma duas vitórias e uma derrota na competição. Olha, é o seguinte, quero falar com você agora a respeito de um assunto muito importante. Assim como o esporte é fonte de alegrias, A Vedações Maquita é fonte de satisfação dos profissionais da manutenção das maiores indústrias da região. Vedações Maquita fornece equipamentos essenciais das mais afamadas marcas de produtos, como, por exemplo, Gates, na linha de correias industriais e sincronizadoras, mangueiras industriais hidráulicas, Loctite, completa linha de adesivos, travas, químicas, lubrificantes e Vedabras, o melhor atendimento com profissionais capacitados e com fiabilidade nos prazos de entrega. É certificada pela ISO 9001. Vedações Maquita, desde 1983, oferecendo produtos de altíssima qualidade. O site e os telefones na tela. Daqui a pouco, uma da tarde, Neto Locke, o Boca Larga vai falar. O site e os telefones na tela.